É sempre lindo andar na cidade de São Paulo O clima engana, a vida é grana em São Paulo A japonesa louca nordestina mora de São Paulo O clima engana, a vida é grana em São Paulo O clima engana, a vida é grana em São Paulo O clima engana, a vida é grana em São Paulo O clima engana, a vida é grana em São Paulo O clima engana, a vida é grana em São Paulo O clima engana, a vida é grana em São Paulo O clima engana, a vida é grana em São Paulo